Um sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o antigo testamento Deu ao novo seu lugar, venha a fé por suplemento Os sentidos completar Ao eterno Pai cantemos E a Jesus o Salvador Ao Espírito exaltemos Na trindade eterno amor Ao Deus uno E triudemos A alegria do louvor Amém Amém Do céu lhe destes o pão Que contém todos os sabores Senhor, que neste admirável sacramento Nos deixasse o memorial da vossa paixão Concedi-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e vosso sangue Que possamos experimentar sempre nós O fruto da vossa redenção Vós que viveis reinais com o Pai E o Espírito Santo Amém Eu brincava com o Dunga Mas o Senhor agora tocando Você que está cansado, cansada Coloque a sua mão na cabeça agora Obrigado Senhor Jesus Porque graças a Deus o Dunga está cansado de trabalhar Mas o Senhor está tocando no cansaço mental Você que tem aflição, tormento Senhor eu peço a paz Essa paz O Senhor nesse momento A palavra é essa Três letrinhas Paz Senhor eu peço paz mental Paz interior Paz espiritual E querendo ou não O Senhor nos leva ao perdão Hoje por favor Eu testemunhei para vocês No comecinho do meu sacerdócio Padre Robert de Grandes Nos desafiou os sacerdotes Para que orou por nós primeiro E nos deu uma folha ao maço Para cada um E que levássemos no nosso quarto E eu confesso a vocês No dia seguinte Eu já tinha enchido A minha Uma folha de almaço Senhor eu peço nesse momento Todas as pessoas Que de algum modo Nós ficamos ressentidos E ao mesmo tempo Magoados E que está tudo guardado lá no fundo E isso tem nos prejudicado Eu peço nesse momento Que o teu Espírito nos mostre Para perdoar de fato E orar por essas pessoas Você que chegou a marcar no calendário O dia Você assinalou esse dia E todas as vezes Que esse dia chega No seu calendário É como se você Vivesse um luto Porque aquela data Você está fazendo questão De se lembrar Só que a data da dor É a data da mentira A data da calúnia A data do prejuízo E como se você Dissesse para você Mesma Eu me lembro Como se fosse hoje Quando chega aquele dia Que você mesmo Estipulou Parece que você quer Sentir de novo O sabor Daquela Daquela traição Enfim Deus está dizendo Para você Esquece Claro que É impossível Esquecer Mas Esquece O sentimento Deixa O sentimento Ser transformado Em perdão Claro que Na sua mente Você Sem esforço Algum Vai se lembrar Mas você Não vai se lembrar Mais com aquele Gosto ruim E Não marque mais No seu calendário Essa data Deus me mostrou A imagem de alguém Assinalando Com um X Uma determinada data Como se você Quisesse Que aquilo Fizesse aniversário Para você Nunca deixar Ele ter Uma razão Ou Um gosto De vingança Deus está dizendo Eu te louvo Eu te louvo e te bendigo Agora que nesse momento O senhor mostra Como o Duga Disse agora Você que anda Se envenenando Porque cada vez Que você fica Você já teve um ferimento Bom a imagem é essa Duga Nós temos que usar Comparação O senhor mostra Um ferimento E toda vez E toda vez que você Coça Ele vai 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 se Continuando E pode infeccionar E se você não cuidar Se você continuar Coçando E mexendo Nessa ferida Você cutucando A palavra é cutucar O que acontece Você pode perder Até um membro do corpo E senhor Nesse hoje O seu momento Nesse momento O senhor quer tocar É diferente de cutucar Deus toca Para curar Jesus tocando Para curar Por isso Repita assim comigo Jesus Jesus Eu quero Eu quero Perdoar Perdoar Lembrando que o perdão É ato de decisão Você é livre para isso O esquecimento é divino Então Jesus Jesus Eu quero Eu quero E preciso E preciso Perdoar Perdoar Para minha saúde Para minha saúde Para minha família Para minha família Para o meu futuro Para o meu futuro E para o céu Para o céu Amém Amém Jesus O senhor está colocando também Um sabor novo Entre casais Nessa noite Sim Um novo ardor Um novo amor Foram muitas as ofensas As palavras Os atos Que feriram A alma do cônjuge Mas nessa noite Você foi pego Meio de surpresa Você foi Foi praticamente Assaltado Assaltada Nesse momento Com sentimentos Diferentes Você nem Nem se lembrava mais Desse tipo de sentimento Bom que você está sentindo Agora Em relação ao seu cônjuge Isso é graça pura Minha irmã Isso é graça pura Meu irmão É o amor É o amor sendo renovado É o amor Sendo renovado Deus pode fazer isso O amor foi desgastado Por várias situações Mas agora Você está agora Diante da televisão Você está agora Adorando o Senhor Sim E você foi Assaltado Assaltada Por um sentimento Maravilhoso Que vai dar início A um tempo novo No seu casamento Obrigado Senhor Obrigado Em cima disso também Senhor Olha que lindo Essa condução Do Senhor Deus pode Tudo 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 Deus pode Tudo 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 E a palavra que cresce Agora Mas é uma palavra Forte Que nós acabamos De meditar Há pouco tempo Consola Põe a mão no seu coração Senhor Toda essa aflição Que domina esse coração E que está te tornando doente Amados Se nós soubéssemos A maioria das enfermidades Elas são psicossomáticas Porque Eu conversava Contar com médicos de almas De corpos Médicos de almas sacerdotes E médicos de corpo Amágua O ressentimento Endoece Leva você A enfermidade Então Senhor Muitas dessas Enfermidades Que nós passamos A gente chama de falsa Enfermidade Elas são Oriundas Elas começaram Por causa da mágoa O ressentimento Então a hora é agora Deixe o bálsamo Da cura te tocar Deixe Jesus te tocar Obrigado Jesus Obrigado Jesus O Senhor mostra Um homem Se vestindo para o casamento O dia do casamento A imagem é essa Um homem arrumando a gravata Se olhando no espelho Só que ele está inseguro Ele está indo para um casamento Mas inseguro Você se casou Você é fiel Você nunca traiu sua esposa Você não pensa em terminar o casamento Nada disso Mas Constantemente Você se vê inseguro Incapaz de tomar decisões De mudar o rumo da vida De dar um ritmo novo Você começa coisas E não termina Você sabe Que é como você é homem Que Deus está falando Nesse momento Porque no dia do seu casamento Você se olhou no espelho E teve essa sensação De insegurança E Deus está falando Com você agora Preste bem atenção Homem Porque o Senhor Está te dando agora Uma autoridade Que você até então Não tinha Ele está te conferindo Agora Uma firmeza E você sabe Que é com você Porque você sentiu Isso agora Em teu coração E essa imagem De você olhando no espelho Que Deus me revela Nesse momento Você agora está se lembrando Desse momento Mas Deus agora Está tocando No teu coração De tal forma Que a sua paternidade O seu ser provedor O seu ser esposo Marido Você agora Passa a ser Um novo homem E você vai Testemunhar isso Sua esposa Vai ver a diferença Seus filhos Verão a diferença Você Verá a diferença O Senhor está te curando De toda a insegurança E te dando agora Uma autoridade Uma firmeza Uma personalidade No Espírito Que você Nunca experimentou Obrigado Jesus Obrigado Senhor Que é tanta coisa É tanta graça Mas o Senhor hoje Nossa Vou mexer com muitas pessoas No poder É para curar Não é para cutucar Jesus Mostrando que você Tem que perdoar Ao Senhor A Deus Você que está Me acompanhando agora Que a sua mágoa É com Deus Por que Senhor Comigo É com você Deus sabe com o que eu estou falando E você ainda vai testemunhar Porque te deu um arrepio Agora enorme Por que comigo Senhor Por que não com aquela pessoa Ou com outra Por que comigo Rei Deus te convidando Ao perdoá-lo Você precisa perdoar Deus Se você não perdoar Ele não vai poder te tocar Senhor O Senhor mostra fortemente Eleve-o a me perdoar Você E aí eu vou Um eu vou ser bem claro Você que perdeu um familiar E você disse Por que Senhor Que eu fiz para isso Obrigado Jesus Porque Porque ele vai transformar Para que Yeshua 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 É o bálsamo Yeshua 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 Tu és Perceba que nós tocamos em feridas Tão lindo Em Cristo Jesus Não contucamos Para curar Curados para amar Yeshua Tu és Tão lindo Depois vocês Te chamam de Deus Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E Salvador Coral E eu me atrevo a te chamar De meu amor O coral Te chamam de Deus E de Senhor Te chamam de Rei E de Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor O nome dele Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Esse nome Esse nome Liberta E a presença Dele Real Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua 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 Tu és Tão lindo Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Yeshua Tu és Tão lindo Yeshua Contente-o, por favor Olhe pra ele Yeshua Estenda as suas mãos Tu és Toca o seu Televisor Tão lindo Que eu nem sei Me expressar Yeshua Jesus toca Yeshua Tu és Tão lindo E chato De Deus Te chamam De Deus E de Senhor Te chamam De Rei Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Tudo Jesus é Deus Te chamam De Deus E de Senhor Te chamam De Rei E Salvador E eu me atrevo a te chamar De meu amor Obrigado por esse programa maravilhoso E eu me atrevo a te chamar Jesus é Deus E eu me atrevo a te chamar E eu me atrevo a te chamar Abra a te chamar Jesus é Deus Yeshua 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 Tu és Tão lindo Que eu nem sei Expresar É o céu da terra Que eu nem sei Expresar Jesus, tu és teu inimigo